Aí vamos para a segunda bateria da S. Tudo pronto para a segunda bateria da S. Bruno Albino na frente junto com o 57 do Luiz de D'Ambros. Lado a lado, bandeira verde, tá valendo! Tá valendo a segunda bateria da categoria S. E aí mais uma vez, tal como aconteceu no N.P., formou-se aquele bolo ali para fazer a curva 3. Já sobrou um, dois, dois, três. Três ficaram fora já na primeira curva. Agora o pessoal vem para a curva 3. Sem tanto bolo como tinha na N.P. Então todo mundo passa e vai embora, tá valendo! Luiz de D'Ambros, cruza a primeira volta em primeiro. Paulo Pedroso brigando ali com o Bruno Albino. Everton Marques na quarta posição. Luciano Breda é o quinto. Agradecimentos à sua direção. Agradecimentos à suaidade. Em seguida, dopo baseada 1,2. Luiz Gidamboros e continua o primeiro Paulo Pedroso muito perto dele Bruno Albino também Quarta posição para o Everton Marques Os três primeiros são pilotos que nasceram na Open Luiz Gidamboros, Paulo Pedroso e Bruno Albino Everton Marques na quarta posição Luciano Breda na quinta posição Samuel Marques é o sexto Gujomiceno o sétimo Franco Ileceno o oitavo Andrei Lima o nono Eduardo Guilherme já aparece em décimo Luiz Gidamboros Continua em primeiro Aí na disputa aqui com Paulo Pedroso Bruno Albino e Everton Marques Os quatro primeiros Vem junto Luiz Gidamboros Luiz Gidamboros Aí Luiz Gidamboros O primeiro Paulo Pedroso o segundo Everton Marques o terceiro Bruno Albino caiu Porque acabou rodando sozinho Perdendo assim o contato com os líderes Na escalada de pelotão Eduardo Guilherme já é sexto Luiz Gidamboros Luiz Gidamboros Luiz Gidamboros Aí a briga pela segunda posição O Everton Marques consegue ultrapassar o Paulo Pedroso Ultrapassa o Paulo Pedroso e assume a segunda posição Kart 43 do Everton Marques E agora o Paulo Pedroso vai empurrando o Everton Marques Para tentar chegar no Luiz Gidamboros Luiz Gidamboros Aí Everton Marques novamente Volta mais apta 39 7-4-2 30 5 5 8 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 13 13 16 A Eduardo Guidi tentando outra passagem Para cima do Samuel Marques Ei, Rabô rodando sozinho o Samuel Marques Aí o Everton Marques vai botar do lado para ultrapassar Para ultrapassar e buscar a primeira posição Olha aí a briga pela primeira posição Everton Marques assumiu a ponta O Paulo Pedroso vai tentar a ultrapassagem Luiz Judanbrus cai para terceiro Metade da prova nesse momento Sete minutos Andrei Lima agora com a volta mais rápida Paulo Pedroso agora assume a primeira posição Everton Marques em segundo Luiz Judanbrus o terceiro Aí até o décimo segundo você acompanha O Luciano Breda em quinto O Gilberto Moisés é o quarto Luciano Breda o quinto O Eduardo Guidi é o sexto Andrei Lima na sétima posição Eduardo Schmidt que venceu a primeira prova em oitavo Rafael Rocha em nono Márcio Correia em décimo Guujam em cena décimo primeiro E Matheus Pereira décimo segundo Os doze primeiros até o momento da prova Já chegando aí na marca de quinze minutos Para o final da bateria Márcio Correia de novo volta mais rápida Trinta e nove e quinhentos e três Olha a Guidi Para cima do noventa e quatro Eduardo Guidi acaba de passar Luciano Breda E assumir ali a quinta posição Andrei Lima aproveitou e também conseguiu a ultrapassagem Então agora Gilberto Moisés é o quarto Eduardo Guidi é o quinto E Andrei Lima é o sexto Breda é sexto Eduardo Schmidt ali Na sétima posição Atenção pilotos da SP Comparecer a pesagem Atenção pilotos da SP Comparecer a pesagem A nossa tela para você Andrei Lima Brigando com Eduardo Guidi Já muito perto aí do fim da prova Andrei Lima ali na sexta posição Brigando com Guidi em quinto O oitenta e oito Do Andrei Lima que venceu a bateria Na primeira etapa do ano Guidi agora faz uma volta mais rápida Trinta e nove Trezentos e cinquenta e nove Atenção pilotos da SP O vencedor da primeira prova Que foi o Eduardo Schmidt É oitavo no momento O segundo colocado da primeira prova Que foi o Eduardo Guidi é quinto Com essas posições aí Provavelmente Eduardo Guidi Vai conseguir sair com a vitória do evento E com isso teria duas vitórias Da primeira e da segunda etapa Sem ter ganho nenhuma bateria Everton Max na primeira posição Paulo Pedroso em segundo Luiz Gidembros no terceiro Gilberto Moisés é o quarto Eduardo Guidi é o quinto Andrei Lima ao sexto Andrei Lima ao sexto Os seis primeiros Aí Paulo Pedroso tentando fazer o traçado por fora Preferiu recolher Luiz Gidembros também se aproveitou Tentou chegar Eles estão ali disputando posição E vai chegando cada vez mais O Gilberto Moisés O Gilberto Moisés Os três primeiros Na mesma tocada Luiz Gidembros vai tentar botar por dentro Não Não executou a manobra Recolheu e fica tudo como está Everton Max Paulo Pedroso Só que vem chegando Gilberto Moisés Vem chegando volta a volta Ele vem chegando Trazendo com ele Trazendo com ele O Eduardo Guidi O Andrei Lima Eduardo Schmidt Já passando na sétima posição Nesse momento Everton Max Na briga com Paulo Pedroso Paulo Pedroso Botou de lado Everton Max Defendeu E manteve-se em primeiro Faltando aí Um minuto e dez Para o final Do tempo Regulamentar De quinze minutos Everton Max Everton Max Paulo Pedroso Luiz Gidembros Que agora já vai ser atacado Luiz Gidembros já vai ser atacado Ferozmente Pelo Gilberto Moisés Eduardo Guidi Continua com a volta Mais rápida Everton Max Conseguiu proteger de novo Gilberto Moisés Conseguiu voltar de lado Faz outra passagem Andrei Lima Também Andrei Lima Ultrapassou Eduardo Guidi Gilberto Moisés Ultrapassou Luiz Gidembros Parte final Da prova E a briga intensa Entre os seis primeiros Paulo Pedroso Entrando por fora Na curva um Conseguiu passar por fora Passou por fora Paulo Pedroso É o líder Aí os seis primeiros colados Todos juntos Então vai ter disputa Até a última curva Três voltas Três voltas Para o final Com certeza É a bateria onde Está mais aberta Entrando nessa fase De três voltas Finais Paulo Pedroso Everton Max Gilberto Moisés Passando em terceiro Luiz Gidembros Andrei Lima Eduardo Guidi Duas voltas Para o final Nesse momento Duas voltas Para o final Gilberto Moisés Tentando fazer um traçado Diferente Andrei Lima Brigando com Luiz Gidembros Eduardo Guidi Precisa muito Dessa ultrapassagem Porque o Eduardo Schmidt Está só Uma posição Atrás dele Eduardo Schmidt É sétimo Colocado Olha o Giba Giba conseguiu Outrapassagem Gilberto Moisés Faz a ultrapassagem Andrei Lima Ao toque Andrei Lima Tentou Ultrapassar O Guidi Por fora E última volta Para o final Paulo Pedroso Conseguiu Abriu Uma pequena vantagem Márcio Correia Rouba A melhor volta De Eduardo Guidi Última volta Paulo Pedroso Paulo Pedroso Kart 9 Conseguiu Abriu Uma pequena vantagem Que vai Consolidar a vitória Lá vem Paulo Pedroso Paulo Pedroso Vence A S Giba em segundo Depois passou Everton Marques Luiz de Dambos Eduardo Guidi Andrei Lima Eduardo Schmidt Na sétima posição Márcio Correia Em oitavo Com a volta Mais rápida Rafael Rocha Em nono Luciano Breda Décimo Matheus Pereira Décimo primeiro Bruno Albino Décimo segundo Vai ter que fazer conta Pra ver quem ganhou Com certeza Vai ter que fazer conta Porque A disputa Entre Eduardo Guidi E Eduardo Schmidt Será ponto a ponto Final da bateria Da S Temos mais uma Para encerrar o dia Temos apenas A SP Daqui a pouquinho A gente volta R A Racing Champ 2017 Aí estamos aqui de volta Com Paulo Pedroso Paulo Pedroso Que venceu a segunda Bateria da S Vencer na S Paulo já é difícil Porque o negócio É difícil É pauleira É pauleira Queria que tu aumentasse Um pouquinho a prova Porque foi uma prova Muito interessante Do começo A disputa Com outros dois pilotos Desde a primeira volta E a vitória Veio com bastante esforço Foi Foi bastante esforço Logo na primeira Na largada Eu já consegui passar O Bruno Aí fiquei ali em segundo E fui Seguindo o vácuo do Luíde Mas eu senti que Dava para passar Mas numa dessa Daí eu dei uma Uma bobeadinha E me passaram Mas depois Foi só Tocando Fazendo O dever de casa Ali O kart é muito bom Os kart estão muito parelhos O kart faz toda a diferença Os kart estão parelhinhos O R.A. está de parabéns Foi um excelente trabalho Os kart são muito bons mesmo Nem se compara com o último Aí depois Já foi só Tocar E a vitória veio Muito feliz Foi a primeira vitória Na S Só ganhei na época Da Open Então Agora vamos pensar No campeonato E mandar ver Essa aí Eu entrevistei agora aqui Paulo Pedroso Vencedor da segunda Bateria Da S No dia de hoje Este é O R.A. Racing Champ 2017 O R.A. Racing Champ O R.A. Racing Champ